A manutenção da legalidade do aborto nos Estados Unidos é o tema do documentário Roe vs. Wade, Direitos das Mulheres nos Estados Unidos, produzido e disponibilizado pela Netflix. No documentário, ao longo de uma hora e meia somos bombardeados pela propaganda abortista que não reconhece o feto como um ser vivo e que considera o aborto um método contraceptivo como outro qualquer. O documentário tem cenas fortes e declarações mais fortes ainda. E deixo uma pergunta no ar. Por que a Netflix não produz o documentário pró-vida? Com a presença especial do nosso colega da Gazeta do Povo, Bruna Komarcheski, este é o Quarentena Cult de número 105. E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabaghi, comigo os jornalistas da Gazeta, Jones Rossi, Paulo Pozonoff Jr., Evandro Schenkel, Bruna Komarcheski. Seja bem-vindo à Quarentena, Bruna, tudo bem? Obrigada, tudo bem. E aí, amigos, tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo bom, vou contar hoje com a presença da Bruna. Para quem não conhece, a Bruna é editora de ideias, era editora de mundo, num breve período, aí de um mês. E agora está com a gente em ideias, junto com a Maria Clara Vieira. Muito bem, seja bem-vinda, Bruna. Gente. Esse é o Quarentena. No Quarentena, você que não conhece a gente ainda, a gente discute aqui algum filme que esteja disponível aí no serviço de streaming ou disponível em outras plataformas. E aí, falamos aqui um pouquinho sobre o filme e dizemos para você no fim se a gente acha que você deve ou não deve assistir esse filme. E aí, o Jones que vai apresentar para a gente o Roe vs Wade. Não, mas deixa eu só fazer uma correção aí, Sabaghi. Na verdade, a gente está fazendo outra coisa, a gente está criando uma Netflix do B, né? E a gente só fala de documentários lacração na Netflix e faz um outro conteúdo de uma hora com a mesma duração do documentário original. Tudo que você procurar na Netflix de documentário, você vai encontrar uma versão quarentena. Quarentena rebatendo o documentário. Quarentena rebatendo. Eu acho, sinto que estamos indo pelo mesmo caminho hoje. Fala isso, né, Jones? E aí, Jones, como que você apresenta? Conta para o nosso espectador o que é o Roe vs Wade, esse filme da Netflix aí. É, o título original é Reversing Wade. Não, Reversing Roe, que é essa decisão do Supremo Tribunal, da Suprema Corte americana, né, que seria equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal, que na época tornou o aborto legalizado em todos os Estados Unidos e, de forma que hoje o juiz Samuel Alito e os seus pares na Suprema Corte entendem, é algo inconstitucional, porque tira a liberdade dos estados de decidirem individualmente, né, contrariando o aspecto federalista que tem os Estados Unidos. Então, é bem provável, conforme os documentos que vazaram pelo site político recentemente, que essa decisão de 1973, que era quando, curiosamente, na época, a Suprema Corte tinha uma maioria conservadora e o país era, fazia já bastante tempo, estava sob presidência dos republicanos, aprovou o aborto no país inteiro. O que é interessante é que esse documentário, ele faz um histórico de um pouco antes da aprovação do Roe vs Wade, mostra a composição da Suprema Corte naquela época e vai trazendo até 2017, que é quando ele foi lançado, ali no primeiro ano do governo Trump, final do primeiro ano do governo Trump, a mudança que aconteceu na Suprema Corte e a mudança do Partido Republicano em relação à questão do aborto. Por que os republicanos, em 1973, eles tinham um entendimento que eu acho que hoje eles perceberam e sacaram que esse é um entendimento errado? O entendimento deles era pela, como sempre foi, né, de muita liberdade individual e que a mulher deveria ter respeitado a liberdade dela individual de escolha, se leva a gravidez adiante ou não. Com o tempo, os republicanos, graças a movimentos da sociedade civil, movimentos pró-vida, perceberam que o que estava em jogo ali era uma vida humana, não era só a liberdade de levar a gravidez adiante, não era a questão da liberdade individual. E, se a gente for levar a termo a questão da liberdade individual, um indivíduo ali estava sendo desrespeitado, que é o nascituro, que é a criança que ainda não nasceu. E esse documentário vai trazendo essa história, só que ele não faz isso, conforme o Paulo já deixou claro no texto de abertura, o Ricardo leu o texto do Paulo, deixou claro no texto de abertura, que esse documentário não faz isso de forma imparcial. Aliás, eu diria que esse documentário faz de uma forma bastante, mas muito desonesta, essa explanação. Toda vez que aparece alguém que é pró-vida, a música muda, o enquadramento muda, quando mostra o político... Muito detalhe. É, muito detalhe, né? Muito detalhe. A música, a música fica grave quando aparece algum pró-vida, parece que é quase a marcha fúnebre, a marcha do Darth Vader. Marcha imperial. Marcha imperial. E eles fazem uns destaques também, sempre que entra um pró-vida, é como se a pessoa fosse meio maluca, assim. É sempre um religioso maluco que está ali pregando alguma coisa, gritando coisas que não fazem muito sentido. São vários recortes, assim, que você vai vendo como eles deram esse enfoque. E tem um estilinho de edição, que é bem comum na Netflix, cara. Assim, é muito comum na Netflix que todo documentário com cunho político, eles deixam aquela sobrinha do cara parado, olhando para o nada, a sobrinha do cara... Nossa, é como o frame da câmera aberta. É como você termina de falar... Sabe quando você está dando uma entrevista? Você termina de falar... Por exemplo, você está falando, Eu acho muito importante controlar a inflação, porque a inflação vai acabar com isso e isso. E daí você termina a pergunta e fica, né? Esperando. Daí eles deixam. A pessoa que é pró-escolha, no caso abortista, ela sempre é uma pessoa num fundo neutro, ali ela totalmente impostada, de uma maneira incrivelmente... E eles pegam as melhores fontes, né? E não estou falando que as fontes ali, por exemplo, muitos ali parecem meio... Com argumentos ruins, argumentos fracos para defender a posição para a vida, mas ali o que isso me mostra muito é como esse pessoal que faz documentário, o pessoal da Netflix, o pessoal que aprova tudo isso, eles não gostam de povo, né? Porque ali é o cara do povo, aquele cara que está na frente ali do aborto, ele tem uma barba feia, o cara não é bonito, tem uma mulher lá que aparece, ela tem uma franja, uma franja totalmente... Eles querem retratar os populares como caipiras, né? Sempre que aparece um popular, é um caipirão. Caipiras. E eles esquecem, a Gazeta do Povo tem várias matérias sobre isso, eles esquecem dos ateus pró-vida, tem movimento nos Estados Unidos, ateus pró-vida, tem feministas pró-vida, tem um monte de movimentos incríveis nos Estados Unidos que eles resolveram deixar de fora ali do documentário de forma absolutamente imparcial, e não dá nem para falar que o documentário é... de forma parcial isso, desculpa, e não dá nem para... Como que a gente erra isso bastante, né? Enfim. Ele não dá para alegar que o documentário se mostra parcial e que deixa claro o lado dele logo de cara, porque a ediçãozinha, apesar desses pequenos truques, ele mostra um lado e tal, mas é ali nessas escolhas sub-repetícias que você vê como eles querem marcar, que nem o Sabaghi falou, os pró-vidas são caipiras, religiosos, então eles esquecem de colocar os ateus pró-vida, as feministas pró-vida, e quase só faltou ali, até me espantei que eles não fizeram isso, colocar alguma referência ao conto de Aya e todas essas coisas aí que já viram clichê, inclusive. E agora, enfim, eu passo a palavra, começar a conversa. Antes de você passar, deixa eu só explorar aqui uma coisa, que você falou, ah, porque eles tentam retratar o outro lado, quem é contra o aborto de maneira bastante pejorativa. Porém, uma pergunta honesta, sem pegadinha, sem nada, qual é o argumento a favor do aborto que eles apresentam no documentário? Argumento da escolha da mulher. Não, isso não é o argumento, eles são a favor da escolha, mas qual é o argumento que eles usam para justificar isso? É que o feto é só um dos lados de células. O feto é só um dos lados de células. Eles falam da viabilidade, né? Que até... Mas ele não é uma vida. Ele não é uma vida viável ainda, então não seria uma vida. Vale a pena comentar, eu estava já esquecendo também que eles tratam, né, essa questão da Suprema Corte, tudo foi feito de maneira legítima, um presidente republicano, que está alinhado com a causa provida, entrou, indicou alguém, né, a Sandra O'Connor, indicou... ali, agora, recentemente, o Trump indicou a Amy Coney Barrett, o Neil Gersuch, o Brett Kavanaugh, e todos... não teve nada do que foi feito nesse ponto aí que seja ilegítimo, né? Tem alguma coisa ali, eles colocam aquela música, aquele corte, aquela coisa assim, como se fosse um caminho para o Armageddon, para o Apocalipse, e qual é o problema? Nenhum problema. Da mesma forma, quando o Bill Clinton entrou, em 1992, ele indicou, o Roberts indicou, os que eram mais... os que eram mais alinhados com a causa provida. A Rufie Bader Ginsburg, que é histriônica, né? Não, não é engraçado, porque no documentário faz parecer que ela estava raivosa, mas ela não é, ela não altera a voz. Ô Evandro, eu acho que a tua pergunta, eu responderia, não sei se é as respostas que você está buscando, mas eu responderia que o argumento pró-escolha, e eu ponho pró-escolha sempre entre aspas, né, porque é o que fica convencionado, mas eu acho que é um ponto do debate importante, eu diria que é a saúde da mulher. As mulheres que abortam ilegalmente ou que abortam sem assistência de vida, elas sofrem com isso, então há casos de mortes de mulheres que tentaram abortar, enquanto isso era ilegal nos Estados Unidos. Então, que a causa, é uma causa que defende a saúde da mulher, a escolha e a saúde da mulher. Então, se você tem o aborto legalizado, você tem clínicas espalhadas por todo o país, essa mulher que tem a necessidade, precisa, quer abortar, ela vai procurar e vai ser atendida com segurança. Eu diria que esse é o principal argumento pró-escolha, que o filme mostra. Eu acho que esse é o único... Mas tem outro argumento também, que tem uma feminista que ela aparece no momento ali, ela contando que na época da faculdade ela engravidou e fez um aborto e tudo mais, né, e eu acho que é ela, se não me engano, que fez uma fala assim, dizendo que o Estado quer controlar o nosso corpo, nós produzimos os soldados e os trabalhadores, né, então eles querem controlar essa produção ali e aí ela fala, né, a base da democracia é controlar o próprio corpo. Então, eu acredito que além da saúde da mulher está essa questão do controle, quem é que manda, quem é que produz a força de trabalho ali. O que eu acho ali que é interessante nessa fala dela, bem lembrado, Bruno, é que deve ter sido esse o começo, o motivo do apoio republicano lá atrás, porque o republicano sempre foi historicamente avesso ao Estado, né, Estado não pode ter, você pode ter armas, você pode... Defensor da liberdade individual, né, contra o controle estatal. Contra o controle estatal. E aí o debate foi colocado de uma forma como se fosse uma questão do Estado se impondo numa escolha individual. Mas aí, e deixando bem claro que eu sou, tomei todas as vacinas e sou pró-vacina, se você não quiser tomar vacina, aí não, aí o Estado tem que ir lá. Esse mesmo pessoal que é pró-aborto, fala de controle do corpo, se você não tomar a vacina, não, daí o Estado tem que ir lá e fazer você obrigar a tomar a vacina e daí o pessoal ainda pode falar, não, mas isso é comunitário, está envolvendo outras vidas. Ué, a vida do bebê é uma vida separada, né? Então, também esse argumento cai por perto. Diga, Ivandro. Eu tenderia a concordar com vocês, porque eu acho que aqui o que une é a ideia de a liberdade individual da pessoa de matar o seu próprio filho, né? Eu acho que é isso que acabou que foi para ser discutido, mas parte dessa frase você tem que suprimir para que você possa ter o debate e não se enfrenta esse debate. Então, assim como nós estamos fazendo aqui, o documentário também fez, para o outro lado. O documentário, ele esquece que existe uma parte de uma argumentação racional, né? Ele foca que são extremistas e fundamentalistas que são contra a saúde da mulher e esquece que você tem um debate moral e legal sobre quem deve proteger o Nasciturno. Existe um debate que não foi discutido em momento nenhum, né? Não foi discutido qual é a viabilidade, então a Bruna falou que uma outra teoria seria a teoria da viabilidade, mas isso também não foi discutido. Eles não têm uma proposta no documentário e as pessoas que são ouvidas ali, eles não têm uma proposta. A única coisa que eles falam sobre a viabilidade, eles falam, ah, a vida é uma questão em aberto e a ciência ainda não definiu. É verdade. Então, vamos... Então, se é em aberto, então você está considerando que isso daqui está em aberto que é uma morte, né? A vida está em aberto, então você impedir essa vida também e posso considerar como uma morte. Você não pode falar que isso está errado se você fala que o debate está em aberto. Não sei se vocês concordam comigo, mas... Eu não vi esse argumento, essa... O Paulo até mencionou uma fala lá rapidinho, Sabag, que a ciência não definiu, mas ela esquece de falar que se for focar em ciência, eu acho engraçado aquela médica, ela que me irritou muito, aquela ginecologista. que é uma protagonista quase ali. Ela foi a pessoa que mais me irritou. Ela é o fio condutor, né? Que é a pessoa que mais me irritou. Uma médica ginecologista abortista. As circunstâncias, não sei o quê. Filha, a ciência tem... 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 a viabilidade, hoje está cada vez mais cedo você torna possível uma vida fora do útero, né? Qual que vai ser o argumento, Joanes? Isso eu li uma vez num texto libertário, que é... que a saída é a tecnologia para essa discussão. Quando você está pensando na discussão moral, vamos fazer uma ficção e vamos tentar desenvolver esse raciocínio na ficção. Se você já tiver... É mesmo que fôssemos, né? Todos ateus aqui. Se assim coloca a religião... a gente está num mundo de Matrix e você já existe uma máquina, uma máquina onde você pode pegar um embrião e colocar dentro dessa máquina e vai se tornar uma pessoa. certo? Já existe isso daí. Então, a escolha que você acaba tendo que fazer no momento atual é... Se existisse essa tecnologia, mas com a moralidade atual que a gente tem, é... Eu prefiro que essa vida não continue. Que acabe com ela. Não, mas ela não tem viabilidade. Tem. Se você colocar numa máquina, ela vai ter a viabilidade. Então, você necessariamente está de maneira ativa matando uma pessoa. Porque a tecnologia permite. Então, hoje, você falava antes em seis meses, vai recuando. Hoje, deve estar em três meses que as pessoas falam da viabilidade porque a gente já tem casos de cinco meses. Só por seis semanas, né? É. Isso, porque a gente já tem casos de cinco, seis meses onde já tem a viabilidade ali garantida. Já tem algumas pessoas que conseguiram sobreviver, né? Então, assim, o principal é que o documentário não traz nada. Na verdade, traz. Mas eu deixo primeiro para ouvir vocês, depois eu trago que daí a gente vai desembarcar por outro caminho. Mas é... Ele é raso. Ele é raso. Ele não traz uma argumentação... Eu tenho muito interesse em escutar uma argumentação bem fundamentada de quem apoia o infanticídio, de quem apoia o aborto, de quem... Cara, você tem que me trazer uma... De quem apoia, por exemplo, a pedofilia. Você sabe que eu esperava isso, Ivano, no filme? Porque tem uma fonte que aparece bastante ali na primeira metade do filme, que é um pastor evangélico que... Assim, até tem argumentos... Ele começa a contar a sua própria história e tal e... Ele é o totem que ele está fazendo ali, né? Não, mas veja, é um pastor evangélico que ele é... E depois eu fiquei o primeiro a ouvir, né? Porque vai... Os partistas, Sabag, apoiaram o Roe vs Wade na década de 70 e depois mudaram a posição ao longo do tempo. Essa pessoa que eu estou, vocês vão saber quem é. É um pastor? Sim. Ele tem um reverendo, né? Um reverendo. Ele tem o colarinho, né? E tal. E, assim, fica difícil no começo você identificar porque eles alternam muito quem está falando. Então, até você entender que aquela pessoa... Ah, essa pessoa, na verdade, ela representa esse movimento, essa instituição, demora um pouquinho para o espectador entender isso. E eu estava nessa, vendo ele falando, e falando assim, ah, parece uma pessoa esclarecida. E, de repente, quando eu prestei atenção na legenda de quem ele era, ele é um ministro evangélico, que é um assessor da Planet Parenthood. Sim. Ele é do Borge. Isso. Então, ele milita a favor do aborto, né? Ele parece um conselheiro ali da clínica, né? Isso. Mesmo essa pessoa... Pelo que eu entendi, ele é um dos que estavam lá, lutaram pela federalização do direito ao aborto e ele é parte da diretoria da Planet Parenthood. Exato. Mesmo sendo religioso. Mesmo sendo religioso. Ele contou lá no começo do filme, Sabag, que ele começou como capelão de uma universidade e chegou uma jovem, né? Para falar com ele. Ele foi a conselha... Ele ligou para o médico para que o médico fizesse o aborto dela, né? Ali, eu fiquei esperando desse personagem, vou chamar assim, porque no filme ele é um personagem, né? Eu não conheço a biografia dele, né? Que ele trouxesse algum argumento que fosse racional, tipo, olha, a luz da visão moral, religiosa, seja lá o que for, nós defendemos isso por conta de tal e tal argumento. Mas não existe. O filme não traz esse argumento. O filme não defende sequer essas possíveis visões que possam, como você estava dizendo, argumentar em favor do aborto. É, porque eu sou muito a favor do debate à luz do sol, por sinal, agora eu estou aqui, né, sendo refletido à luz do sol. Por isso que eu falo, cara, eu quero ouvir um abortista, eu quero ouvir um defensor da pedofilia, um defensor do infanticídio. Cara, eu quero ouvir até para as ideias, né? Essas ideias conseguirem ser bem rebatidas à luz do sol e você vê que elas são problemáticas, né? Não adianta você ficar escondendo, porque eles se reúnem quando a gente vê a coisa brota de uma maneira muito diferenciada. E essa é a frustração. A frustração de você embarcar em uma hora e meia de um documentário e você sair sem nenhum contra-argumento. Quando a gente na Gazeta do Povo fez um especial mostrando por que que a aquela a DIN, a DIN ou a DEO, agora me fugiu, que está no STF para a descriminalização do aborto no Brasil, a gente foi ponto a ponto pegando todos os argumentos das entidades que tinham entrado lá com a ação e foi discutindo racionalmente, filosoficamente, moralmente e constitucionalmente todas as questões que eram alegadas por que deveria ser aprovado o aborto. No Brasil, a gente conseguiu só com a razão e com a argumentação e com os fatos demonstrar que esses argumentos não eram consistentes. A imprensa, de um modo geral, tratou que, obviamente, quem é contra essa DEO, ou seja, quem é contra a liberação e restrita no Brasil? A DPF, isso, uma DPF. A DPF 422. A DPF 422, perfeito. 442. 442. 442. A gente demonstrou racionalmente e a gente procurou pessoas que pensavam diferente para contra-argumentar, porque a nossa ideia não era acabar com o debate, é, me dá os seus argumentos, só que eu quero discuti-los. E a gente explorou todos os argumentos. Então, se você se pretende a discutir o que aconteceu com os Estados Unidos no Roe vs. Wade, que é a maior democracia do mundo, que é o berço do liberalismo, que, enfim, onde você tem a imprensa mais livre que a gente já teve em muito tempo, é a base das supremas cortes do mundo, é a Suprema corte americana inspirada, assim como é a americana, acho que no fim das contas é a que mais inspira, é onde você tem um dos países mais livres, onde tem uma carta magna super curta e todo o resto é feito em cima do, 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 do que, do, como é que é? das emendas? É, mas elas são feitas com base no comportamento, é como off law, se eu não me engano, ela é feita com base no comportamento, tanto que você pode ver role versus weight, você discute um caso a partir do momento que você tem uma colisão de interesses da sociedade e você joga a luz sobre isso e você debate e a partir daquilo você cria uma jurisprudência, o Brasil não, o Brasil ele é roles of law, ele é, a gente define o mundo ideal, desenha as regras e aplica na sociedade de cima para baixo, a gente faz a constituição, a constituição a partir disso começa a criar a sua, a ser aplicado suas leis e a sociedade se adapta a isso, né? O deles é diferente e é muito interessante, não estou falando que um seja melhor do que o outro, mas é inspiracional você ver esse movimento acontecendo há 200 anos ali nos Estados Unidos, né? Você vendo como existem meios diferentes de você ter a justiça e muitas vezes uma justiça muito melhor do que a justiça de vários outros países, né? E esse até um dos argumentos do Alito também, né? Nesse rascunho que vazou, ele vai falando ali que o aborto ele não está tão como que entranhado ali na cultura deles para que seja considerado constitucional, inconstitucional, né? Para que seja um assunto desse nível, assim, que foi um erro de entendimento, né? Ele até pontua muito isso, né? Que foi um erro mesmo. Perfeito. Paulo Pouzonoff. Eu vou falar rapidinho, porque vocês viram que eu estou meio tossindo demais para o meu rosto. Bem, antes, assim, que me acuse de não falar o que eu achei no filme, eu não recomendo esse filme para ninguém, eu achei uma porcaria. Você não recomenda? Eu recomendo. Não, eu não, assim, eu acho uma... é uma peça de propaganda tão assintosa, assim, um discurso tão... Eu sempre acho importante ver o que os outros... É, pois é, mas... O outro lado, né? Porque, na verdade, é a sociedade, mas é que o outro lado pensa e quais são os argumentos do outro lado. Eu entendo você e eu tendo a concordar com você, e daí eu ia trazer aquela pergunta que vocês tão gostam que eu faça, mas eu vou trazer mesmo assim. Faz, vai. Não, traz, mas responda. É. Já pega a pergunta... Emenda com a tua resposta, que a gente responde. Você aí, depois a gente responde também. pensar velozmente na minha resposta, porque eu acho que eu não pensei. Mas é... Eu tava ali assistindo aquela parte do ecocardiograma, né? Eu achei aquilo uma cena, assim, pra mim, muito forte ali. E daí eu fiquei me perguntando, né? Naquela cena eu parei até e falei assim... Pode descrever pra quem não viu o filme qual cena que é? Tá, a mulher tá indo na clínica se sujeitar a um aborto. Aí existe uma lei no Texas que exige que a mulher se submeta a um... ecografia, né? Ecografia. Isso. A uma ecografia que ela veja ali o feto, ouça os batimentos, os cardíacos, e mesmo assim algumas mulheres seguem adiante com o aborto. É... Bem, nessa parte eu fiquei me perguntando assim, nossa, mas por que eu tô assistindo isso? Claro, eu sei que tem aqui o compromisso do Quarentena Cult, né? mas eu fiquei me perguntando se eu assistiria a isso, se eu não fosse conversar com vocês. E daí eu fiquei pensando, isso é que você falou, Jones, é curioso, como, e aqui eu vou usar aqueles reducionismos lá que o Fiúza sempre odeia, mas é incrível como direita, conservadores, eles se expõem mais, talvez seja a minha impressão, a esse tipo de material, de propaganda, progressista, de esquerda, nem que seja para rebater, é exatamente o que a gente está fazendo, mas eu não sei, talvez aí vocês discordem de mim, tem todo direito, mas eu não vejo esse caminho inverso, até por isso que eu coloquei aquela pergunta na apresentação, e a Netflix me parece que sabe disso, percebe isso, que o público desse filme não é só quem é abortista, quem é pró-escolha, o público desse filme também é a pessoa pró-vida que fica indignado com o documentário, mas será que fica, Paulo, a minha preocupação na verdade é essa, porque se você pegar duas pessoas que tenham posições claras já, seja pró-vida, seja pró-aborto, elas vão ver isso e vão entender qual é o posicionamento e vão se manifestar, ah, eu concordo, acho que o direito de escolha tem que prevalecer, ou não, eu discordo, eu acho que o direito à vida do Nascitura tem que ser preservado, essas pessoas me parecem que elas não vão ser influenciadas por isso, por essa visão, mas e alguém que nunca refletiu tanto a respeito disso? O que essa pessoa vai sentir? Mas esse é o meu argumento. Eu fiquei pensando na hipótese, eu fiquei pensando, pense você, você tem um filho adolescente, mas ele já, ele mais novo, você imagine um professor resolve levar para a sala de aula esse filme e falar assim, ah, eu assisti um filme inteiro, um documentário, o documentário, a gente sabe, a gente sempre fala isso, o documentário tem essa aparência de ser uma coisa que não tem lado, ou seja, alguém foi lá investigar a verdade sobre isso. É, busca da verdade. É, então eu trouxe esse documentário que fala um pouco para a gente a respeito da questão do debate no aborto nos Estados Unidos. Vamos assistir. O que uma mente jovem, por exemplo, ia achar, como ela ia se sentir assistindo esse filme? Qual o resultado isso ia produzir? É, então, mas eu acho que... Eu ouvi uma pergunta para você, sabe? O meu argumento meio que vai por aí, né? A gente está sempre sujeitando aí ou a visão contrária, pró-vida, a esses produtos que são pró-aborto, ou a gente está sujeitando também essas pessoas que nunca pararam para refletir. Por isso que eu não vejo a disposição, né, do outro lado de se sujeitar, de repente, a um documentário ou produzir, né? Essa é a minha provocação da verdade. Por que a Netflix não produz um documentário pró-vida? Porque ela sabe que, digamos, eu sei que não é, tá? Mas digamos que essa divisão fosse 50-50. Tem 50% que eu acho que não vai se sujeitar a uma hora e meia de documentário para a vida, que não está nem interessado nessa, em ouvir esses argumentos. A gente aqui está, a gente ouviu durante uma hora e meia argumentos aí, entre aspas, e se dispôs a vir aqui, como o Evandro falou, a Gazeta do Povo já rebateu vários argumentos aí de entidades nessa questão. nessa questão. Então, eu achei interessante por que não há essa disposição, né? Dos progressistas, da esquerda revolucionária de se sujeitar ao contraponto. Eu não tenho resposta para isso. Ah, bem, eu vou continuar aqui já com a minha fala. E outra coisa também que me incomodou nesse documentário é que, assim, eu passei muito tempo da minha vida sem, você falou, você citou até a pessoa que não pensa muito no assunto, eu passei muito tempo sem pensar no assunto, passei um breve período da minha vida ali quando eu estava traduzindo textos mais libertários, tem um livro do Hans Hermann Hopp que ele defende o aborto por questões econômicas, o que, aliás, existe um outro argumento que eu acho que não aparece muito nesse documentário. Era um argumento da Planet Parenthood antigamente, tanto que algumas pessoas acusam a criadora dela ser o genista, né? Isso, tem uma questão genista aí muito presente. Caso o Roe nasce com a Jane Roe querendo abortar, nenhum problema com a criança, ela simplesmente dizia que não tinha condições financeiras de criar. Isso, era uma questão financeira. Isso é bom você ter falado nisso porque daí vem a minha segunda anotação aqui, é que esse filme, esse documentário me lembrou de um livro da, eu até depois vou indicar, vou colocar lá a capinha e tal, da John Didion, que é o álbum branco e que ela é uma jornalista, né? Aquela coisa de jornalismo literário e tal, escrevia pra New Yorker, morreu acho que esse ano, no finalzinho do ano passado, e ela cobriu de perto a revolução sexual, os hippies, tem um texto maravilhoso dela nesse álbum branco que é sobre The Doors, não sobre o Beatles, apesar do título do livro, e nesse livro ela fala que, aí eu não sei se vocês vão concordar ou não, mas é uma coisa que me impressionou bastante, que aquela geração da revolução sexual, até por conta da pílula anticoncepcional, foi a primeira geração que deu a oportunidade das mulheres de se preocuparem mais consigo mesmas do que com seus filhos. E aí a gente viveria consequências disso, e até o caso Roe vs. Wade seria consequência desse novo, nessa mudança de mentalidade feminina, e até isso se casa, eu não sei se, eu não conheço a fundo a decisão Roe vs. Wade, mas, e até algo que a John Didion fala no livro que isso se casa com aquele ideal americano de a busca da felicidade, então parece que para algumas mulheres depois da revolução sexual, a busca da felicidade, ela é a qualquer preço e muitas vezes matando o próprio filho. O documentário, eu acho que não tem muito argumento porque ele não é, ele quer mostrar como a questão, que para mim é um problema, outro problema do documentário, ele quer mostrar como o aborto se tornou uma questão política, e como políticos usaram o aborto para chegar ao poder, como se isso não fosse a função da política pegar assuntos da sociedade, assuntos com os quais a sociedade se preocupa e criar plataformas em cima dele. Política não é, eu não sei o que os criadores do documentário imaginam que seja política. Esse que era o meu ponto lá que eu falei que voltava mais tarde, é justamente isso, você tem, você tem, eu acho que aborto não era um tema a ser discutido até muito pouco tempo atrás por questões tecnológicas, científicas e de outras prioridades da humanidade como duas guerras no mundo, então você não tinha chegado ainda à sociedade para falar, beleza, tem muitas mulheres morrendo por causa de aborto, o que será que está acontecendo, vamos decidir, porque aborto sempre obviamente teve, isso sempre aconteceu em suas comunidades, ele era tratado de uma maneira e depois você vai criando, vai interligando, vai vindo um discurso político, até o Partido Republicano, ele não era a favor do aborto até o Roe vs. Wade, era um assunto não pacificado, então você tem pessoas que defendiam, nem contra nem a favor, né, até entre os democratas também, tinha muita gente no Partido Democrata que era contra e muita gente a favor. Não, o Partido Democrata ele era em grande parte contra, porque ele era um retrato dos protestantes, né, o Partido Democrata tem bastante retrato dos protestantes, assim como o Partido Democrata lá atrás ele foi contra a... integração racial. É, exatamente. Então você tem essa mudança e veja, naquela época é quando os libertários começam a se aproximar também dos conservadores, né, porque você começa a ter, aqui no Brasil, se você entrasse nos anos 60, você ia falar que o Nelson... Agora me fugiu o escritor, o jornalista. Nelson Rodrigues? O Nelson Rodrigues, ele era de esquerda, se você olha hoje você fala, ele era um conservador, ele era um... E ele se autoproclamava um libertário, né, mas quando você olha hoje você fala, não, ele tá muito, casa muito mais com um conservador, contra o medo do Estado opressor, só que a época os libertários ainda tinham, né, eles eram muito o homeschooling, outro, pra gente dar um outro tema que hoje em dia tá muito na moda, ele era um tema dos libertários e da esquerda até bem pouco tempo atrás, né, então essas coisas elas vão mexendo, mas o que que importa? O que importa é que você tem uma decisão não natural, completamente sem debate na sociedade pelo caminho não democrático, que é a suprema corte de uma nação do tamanho como os Estados Unidos definindo a proibição da supressão do aborto nos Estados, ou seja, tira dos Estados, mexe com federalismo e coloca uma regra lá, agora é liberado o aborto nos Estados Unidos, certo? O que você tem com isso? Veja, isso é algo que deveria ser definido pelo Congresso e não foi, e apesar de tudo que eu falei da democracia americana, isso não é uma incoerência, é que como foi algo muito traumático, vindo de onde não deveria vir, ou seja, do judiciário, a sociedade, Dave, você tem uma criação de toda a cultura daquela moral majority, maioria moral, e eles começam a se construir, viram tema político, porque como você vai reverter algo tão traumático, você tem que ir para o Congresso, você tem que ir para o Senado, você tem que ocupar os espaços, tem que fazer os governadores criarem políticas locais para que elas sejam contestadas no STF e para que pouco a pouco você consiga ir testando, isso o documentário mostra bem como o Partido Republicano, sabendo que o único caminho deles era chegar no STF, porque pelo Congresso seria inconstitucional, então eles teriam que chegar pelo STF para o STF mudar o entendimento, então eles começam a criar muitas ações nos Estados para que elas sejam contestadas e cheguem, isso é claro, eles fizeram isso durante anos, enquanto isso, povo votando em conservador, e aí você vai tendo aquela dinâmica, dinâmica de composição dos nove, né, dos nove, dos nove, como que são os justiceiros, como que é o nome deles? Justices. 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 Os ministros, digamos assim, não é ministro, mas os ministros dele, até que você chega e consegue ter um 4x4 e perde, só que você já está vendo para onde a sociedade é indo, porque eles estão organizados politicamente, virou parte do debate público e as associações pegando fogo em cima disso, trabalhando think tanks muito forte, até que eles conseguem chegar em algumas vitórias e que a gente descobre hoje, esse documentário deve ser de dois ou três anos atrás, né? 2018. 2018. Então ele não pegou a nomeação da Emmy, né, na Suprema, ou seja, hoje deve estar em 7 a 2 ou 6 a 3 conservadores versus progressistas e que tem esse crime de vazamento pela primeira vez na história da Suprema Corte deles com os votos do ministro falando que vão derrubar, eles vão derrubar o Roe versus Wade justamente com a tática que eles elaboraram nos anos 70, que é contesta, 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 muda o perfil da corte, só tem um jeito de se mudar o perfil da corte, é votando, certo? Fechando todos os espaços para você conseguir reverter isso e a partir do momento que ele foi revertido, nunca mais volta. Nos Estados Unidos, veja, porque não foi algo popular, não foi uma lei criada no Congresso que permitisse que eles liberassem o aborto. Qual é a... Por que que eu falo? Isso é a democracia agindo sem guerra, sem convulsão social, sem guerra civil, sem tapetão, sem golpe, sem nada disso. Eles foram pelas instituições, criaram um corpo forte, criaram marketing, criaram campanhas, pressão. Teve uns extremistas que meteram bomba no... Teve. Não dá para negar que teve uns extremistas lá, que são extremistas, são irrelevantes para o debate. Tem que ser condenados e ponto. Ninguém está aqui falando da violência. Mas o que eu quero dizer é, no Brasil, você tem hoje, por exemplo, uma Suprema, com um STF, que ele é claramente progressista em maioria. Porque a gente teve 14 anos de governos colocando pessoas progressistas. Você durante... Não foi 14, Evandro? Foram quantos? Desde 94. É, é verdade. Nenhum conservador foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Verdade, verdade. Então, você tem... É, eu acho que o último... É. Eu estava dizendo o Marco Aurélio era o Collor, né? Foi o Collor. O Celso de Mello foi o Sarney. O Celso de Mello foi o Sarney. É, então, você vê, é bem isso? Então, a gente está falando aqui de 25 anos de nomeações. Aí você tem um governo conservador que coloca dois nomes, sendo que, claramente, não foi avaliado no Cássio Nunes qual era o perfil ideológico dele. No do André Mendonça com certeza foi. Mas, veja que a inteligência política no Brasil para você conseguir fazer as suas pautas eclodirem, você conseguir fazer que rompa-se o ativismo judicial, que você consiga reverter coisas que não são naturais, que você traga, devolva para o Congresso a vontade popular de legislar e de fazer a velocidade nas mudanças da sociedade e caminhar conforme a sociedade quer e não como o Barroso sugere que ele é o motor do avanço da sociedade, que ele quer levar o Supremo a fazer a sociedade e caminhar. Veja como há, o que eu quero dizer é, olha, há saídas institucionais e eu não estou defendendo nenhum tipo de candidato nas eleições, longe disso, o que eu estou falando é uma questão de longo prazo. você tem mecanismos através do voto, através das instituições, através da influência dentro da imprensa, é só ver qual é o jornal que fala sobre, que é contra o aborto no Brasil. Um. Que eu me lembre dos grandes, dos que têm relevância no debate, um. E todos os demais, então você tem que apoiar. Aí eu já fico aqui o convite. Isso não é a Gazeta do Pouco, deixando claro. É, assim não é a Gazeta do Pouco. Porque teve gente que comentou no último programa nosso, falou, nossa, por isso que eu sigo o Brasil Paralelo, muito bom esse canal, falando no nosso vídeo. Ó, o Brasil Paralelo, legal, mas aqui é a Gazeta do Pouco. Exatamente, tem que assinar, porque é isso, no fim das contas, é o teu apoio financeiro para as causas que você dá, teu apoio, me fugiu aqui, teu ativismo, que a gente está vendo como está funcionando o ativismo identitário hoje, está com muita energia, se você não tiver energia, você vai perder esse debate. Sim. E com política, e com fazendo escolhas conscientes, e criando institutos, e ajudando empresas que fazem isso, é o único jeito, né? Não transformar aqui, existe a sociedade esclarecida, existem os radicais que só sabem berrar com cartaz, com o feto sangrando na frente. Cara, não, existem muitas maneiras, e esse caso... Mas aquilo ali também é importante, viu, Evandro? Não, não, só isso, né? É um tipo de ativismo também, né? É, o que é importante falar é que essa iminente reversão do World vs. Wade nos Estados Unidos é fruto de um trabalho de longuíssimo prazo, que se começou logo quando foi feito, né, assim, de surpresa, né, o World vs. Wade, lá em 1973, grupos conservadores mandaram jovens pras escolas de direito, colocaram jovens pra ser líderes políticos, pra que chegasse ali o Rick Perry, governador do Texas, que chegasse outros políticos e pudessem falar, não, nesse estado nós não vamos colocar dinheiro público no Planet Parenthood, nesse estado nós não vamos fazer isso, não vamos deixar que se aborte no último trimestre, nesse estado nós vamos reverter as leis que tornam o aborto uma coisa assim tão fácil quanto ir ali na esquina tomar um sorvete, atravessar a rua tomando um chicabão, como diria o nosso Rodrigo. A democracia leva tempo, né, e as pessoas perderam um pouco essa noção, parece que paira ser um ambiente revolucionário, quer resolver todas essas questões mais difíceis de uma hora pra outra, né? É, pois é, o Brasil, por exemplo, nesse momento tá em um grande desequilíbrio, né, por isso que até as pessoas têm um pouco, as pessoas sem paciência, que esquecem como funciona o conservadorismo, a questão da prudência, tudo isso, querem soluções revolucionárias, mas, por exemplo, hoje a gente tem o quê? Dois conservadores, nem sei se dá pra chamar o Cássio Luiz Bares. Tem um e-mail ali, é, um e-mail no STF, né, no Brasil. Mas, enfim, é o começo, né, é o começo, porque se fosse outro governo, e ali, por exemplo, e é bom levar em conta que muitas vezes a gente se deixa levar pela retórica extremada da esquerda, e, por exemplo, acha que o Temer é um cara de direita. O Temer é fascista, lembra? O Fora Temer, qualquer um que esteja à direita, da extrema esquerda, é fascista pra isso, pessoal. O Temer, pra quem não lembra, o Temer já foi candidato a prefeito de São Paulo, agora talvez eu esteja fazendo uma confusão e seja vice-versa, mas o Temer foi candidato a prefeito de São Paulo com a Erundina de vice. O Fernando Henrique Cardoso, ótimo presidente na questão econômica, acabou com a inflação, privatizou, mas ali ele seguiu um receituário, um receituário econômico apenas, o receituário de costumes não passou, e no Brasil, naquela época, o nosso principal problema era a economia, não adiantava falar em costumes com a inflação a mil por cento por ano, uma inflação venezuelana aqui no Brasil. Os jovens não lembram, disso, os jovens não lembram da hiperinflação, como era triste aquilo, que era fazer aqueles, para comprar uma televisão tinha que fazer com o sócio. Mas, Júlio, todos nós homens falamos e a Bruna ainda não falou o que ela achou do filme, se ela recomenda ou não para os nossos espectadores, você tem lugar de fala, Bruna. Eu acho que respondendo a sua pergunta também, por que a Netflix não faria um documentário para a vida, a gente fez uma matéria esses tempos sobre as big techs e como elas apoiam o aborto, e a Netflix, embora não tenha entrado nesse último pacote que estava dando dinheiro para que as mulheres fossem abortar em estados que têm uma lei mais permissiva, em 2018, 2019, eles já entraram ali também numa lista de empresas que iam se manifestando a favor do aborto, e até a Netflix disse que deixaria de fazer produções na Geórgia por causa das leis ali restritivas. Então, acho que eles se posicionam muito bem de que lado eles estão e a gente foi dizendo pró-escolha, o Sabag ainda falou de usar bem as aspas ali e eles usam o termo anti-escolha para os pró-vida também, eles não usam pró-vida, mas eles usam anti-escolha. E aquela médica fala de patriarcado. Patriarcado, sim. E é interessante porque aquela médica, eles aí tentam construir uma coisa também meio sentimental, a médica no fim ali dá um beijo no filho dela, né, e ela viaja muito para fazer os abortos, mas ela também tem uma família, né, e tudo mais, e é colocado ali. Ela vai para o inferno, mas ela tem uma família. Mas ela tem uma família, e aí mostra o quadro, assim, onde ela deixa um recado para o filho não esquecer de almoçar, né, e eles vão construindo esse argumento, tem aquele médico também, o ginecologista, que mostra ele fazendo o aborto como se fosse a coisa mais tranquila. E ela também, no começo do filme, né, vai ali e passa a mão na mão da mulher que está ali abortando. Cara, eu não consigo entender. Parece que eles estão fazendo um exame de Papa Nicolau, assim, muito tranquilo, né? E isso que me chamou atenção também, assim, como, porque esse argumento, assim, de que, ah, os conservadores acham que a mulher vai usar o aborto como contraceptivo, só que no começo do filme, principalmente, isso, eles falam isso, né, a mulher fala, até notei, tem cada vez menos oportunidades de aborto, sabe, essa coisa, e eu fiquei chocado com isso, porque aqui no debate que eu conheço, isso é visto como um argumento que seria exagerado do pessoal para a vida, mas, pelo jeito, não, né? Isso é como falácia, né? Tem aquela piada do David Chapelle, que eu acho de péssimo gosto, que ele fala assim, eu acho que as mulheres deveriam ter direito de abortar e os pais o direito de não pagar pensão. Isso é uma questão de escolha. Pois é, mas tem até um argumento aí que eu vi esses dias que os homens abortam sim quando eles abandonam, né, e tudo mais. Eu concordo com esse argumento, viu? Eu concordo bastante com esse argumento. Aliás, foi bom falar disso daí, porque eu ia lembrar disso. Que, obviamente, quem mata tem a maior responsabilidade, mas o cara que não apoia, por exemplo, uma jovem de 17 anos, sei lá, que a família nunca deu apoio, etc e tal, claro que vai se sentir perdida, etc e tal. Por isso é importante é que antes de apontar o dedo, é porque é muito fácil apontar o dedo para a pessoa, está errada, vocês, existam entidades, sejam feitas entidades que abracem e acolham as jovens nesse momento, né, porque também a maior parte, né, do aborto são as mulheres mais jovens, gravidezes indesejadas e tudo isso. Então é importante que se saia apenas do discurso e vá para a ação, conforme nos Estados Unidos, né, fizeram. No Brasil é muito retórica de rede social e a gente já falou disso aqui em vários outros assuntos, né, se você quer, você acha importante na sua vida defender a vida, por que não se juntar com outras pessoas religiosas ou não, pessoas que compartilhem com o mundo mesmo? Mas tem bastante associação, tá? Tem, 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 tem bastante. Então, eu acho que as pessoas que estão interessadas devem se juntar a essas associações, devem fazer parte, devem ir atrás, devem oferecer alternativas, tudo isso, para que não, para que o aborto nunca seja uma alternativa que passe pela cabeça, mesmo de quem não é religioso, mesmo de quem, de quem não está ligado nessas questões, porque o Brasil, apesar de ser um país considerado bastante religioso, é um país onde as pessoas conhecem pouco, né, na verdade, da doutrina de suas religiões, etc e tal, e mesmo os ateus, os ateus, eu vejo aqui no Brasil um negócio assim, muito daqueles grupos, né, o ateia e tal, que gosta de exibir uma certa, assim, eu sou ateu, então eu sou superior a você, mas cadê o ateu que realmente está interessado em todos os aspectos, né, de debates profundos, como é o debate, né, da questão pró-vida. então eu acho que é importante ali que os pais também, os homens tenham essa consciência que você, quando faz um filho, você também é responsável da mesma forma que a mãe é responsável. Tem uma história, eu não vou, obviamente, citar nomes nem nada, uma amiga minha da faculdade, ela ficou grávida, e quando ela ficou grávida, ela cogitou, né, essa questão do aborto e conversou comigo, eu falei, olha, nunca vou apoiar isso, né, mas eu acho que você tem que falar, ela não queria contar para a mãe, não queria falar nada, falei, fale com a tua mãe, tenho certeza que você vai ser bem recebida, né, tua mãe religiosa e tal, vai ficar brava, óbvio, mas vai ser recebida. Hoje o filho dela já é formado em física, né, numa grande universidade, o cara é quase um gênio, ele é super dotado, né, já está, já é adulto, e veja só, né, o que mundo perderia, né, e não digo, mesmo que não seja o físico, não seja super dotado, né, que seja uma pessoa comum, que vai lá e cria a família dele, trabalha em qualquer, a vida tem tanta importância, é assim, vai lá e olha para o Jones, né, e aí o argumento, Ô Bruna, você estava dizendo sobre a tua análise do filme ali, pode... Não, a gente só fez um parênteses, eu já volto, e aí é o que o Paulo disse também, né, que às vezes a gente pensa, ah, é um exagero falar que a gente, que quem é a favor do aborto vê isso como contracepção, mas o jeito que o documentário mostra, né, na hora que a mulher liga, e mostra duas vezes essa cena ainda, a atendente ali, ah, posso te ajudar no quê, né, sim, eu tenho um horário para hoje à tarde, às 14h40, às 15, eu não sei, de 15 em 15 minutos ela tinha horário, né, então um procedimento aparentemente muito fácil, e vai essa construção, né, eu também estava comentando com o Paulo antes da gente começar aqui, que eu fui assistir de coração aberto, assim, eu não pesquisei antes quem tinha produzido, nem nada, né, e fui assistir, e no começo até estava dando uma credibilidade ali, mas quando eu vi que os argumentos eram todos numa linha só, né, e tudo o que distoa, né, todo o anti-escolha é o religioso maluco, né, e a maneira como eles vão colocando os religiosos ali, fora esse reverendo, né, que ele quebra um pouco essa expectativa, a gente pensa que vai ser alguém com um argumento mais pró-vida, e ele também é ali pró-escolha, né, e tem alguns momentos também em que eles questionam, em que eles questionam, né, tem um momento lá quando... Depois do reclame quando estiver no mármore do inferno, né, estiver ardendo no mármore do inferno, ué, quer defender o aborto, pode defender. Esse leu, esse leu, mas não entendeu, né, pois é, né, como diz o amigo meu, que é pró-aborto, mas ele entende, pró-escolha, o amigo meu, que ele é pró-escolha, mas ele entende as consequências de ser pró-escolha, ele fala assim, depois quando acordar com o diabinho espetando o tridente em você, não reclame, saiba que você foi avisado antes. Brincando. E aí, ganhou até uma reação aqui. Temos, temos, temos os argumentos da ciência lá no nosso especial de aborto na Gazeta, que vai estar, eu até deixei já o link para o Paulo ali colocar, e daí tem os argumentos pró-ciência para ser contra o aborto também, a gente está falando aqui porque a gente é religioso e gosta de piada, mas enfim. O Eduardo estava falando da viabilidade mesmo, se tivesse uma máquina que colocasse ali o embrião e continuasse a gestação, você veria que a viabilidade é muito anterior ao que se pensa mesmo, mas não é nem uma questão de argumento religioso, mas é porque o documentário constrói, todo o argumento contrário, o aborto é um argumento religioso, extremista, maluco, e esse reverendo inclusive tem um momento que ele fala que a religião pode enlouquecer as pessoas, e aí mostra o pessoal na porta de clínicas atirando, aquele médico que foi morto, só o ódio ali, e tem uma parte que eu achei muito interessante, quando fala da igreja católica, é a primeira vez que apresenta ali os argumentos da igreja católica e mostra uma mulher na rua falando, entrevistam ela, o que ela acha, e aí o repórter pergunta, e a igreja católica te ajuda em alguma coisa, e ela dá um sorrisinho amarelo, e aí corta a cena, aquele risinho amarelo tipo, não, enfim, ou seja, só falam, então esse tipo de argumentação, mas eu sou da opinião do Jones também, eu não sou da opinião que a gente não tenha que assistir, eu acho que a gente precisa ver tudo, e eles fazem uma construção interessante que o Jones também colocou no começo, que é mostrar essa composição da Suprema Corte, para que a gente entenda mesmo, toda a argumentação que o Evandro até trouxe aqui, para que a gente entenda como é que funciona, como é que funcionam as leis nos Estados Unidos, quem são, as pessoas, e até essa linha histórica mesmo, eles não foram desonestos na linha histórica, é claro que eles não aprofundaram, mas eu sou a favor de que assista, mas é claro, tem o contraponto ali de quem nunca pensou e de repente começa a pensar por um lado ali. Ô Bruna, posso pegar uma carona no que você está falando, porque eu sei que a gente já debateu bastante aqui, mas eu queria só pegar um, falar uma coisinha só que eu acho importante, tem a ver com isso que o Paulo tinha falado, o texto que eu li... Era uma ideia que estava em gestação, né? Isso, e essa é o contrário de muitos, ela vai ter vida. O Paulo falou no início que ele não recomenda o filme, ele escreveu no texto que eu li no início aqui, que se trata de uma propaganda abortista, né? Eu tenho uma opinião um pouco diversa disso, é sobre isso que eu queria rapidamente falar. Eu não considero que o filme seja necessariamente uma propaganda abortista, é um filme que certamente ele tem muito mais argumentos pró-aborto do que pró-vida, né? Aliás, argumentos pró-vida quase não existem. O filme, ele coloca uma falsa dicotomia de que esse debate se trata de um debate de direito da mulher, direitos das mulheres, versus um Estado forte que queira interferir nas escolhas individuais das pessoas. Não é disso que se trata o debate mais importante dessa causa. O debate mais importante dessa causa se trata, aliás, eu vi isso em uma única fonte desse filme, que é um defensor da causa pró-vida, que ele coloca, ele faz um questionamento e esse questionamento não é levado adiante, que é assim, o que tem dentro do útero de uma mulher? O que está ali dentro, dentro do útero de uma mulher? A partir do momento da concepção, o que que é aquilo? E aí, como o Evandro já mencionou antes aqui, existe um debate sobre isso, sobre a origem da concepção da vida, em que momento você tem uma vida, a gente já ouviu muito esses argumentos, ainda é um amontoado de células, nas primeiras semanas, ali depois da concepção, este poderia ser, esta poderia ser uma linha de debate, que se o filme quisesse, ele poderia entrar por aí, ouvir argumentos, aí sim, científicos de todos os lados, trazer filósofos que falam sobre isso, na Gazeta do Povo, você encontra a Gazeta do Povo, que é um jornal, que tem uma posição pública pró-vida, a gente traz esses argumentos para você que queira se informar a respeito desse debate, então você pode entender qual é a discussão filosófica, científica que existe por trás disso, né? Agora, o meu alerta, e é um alerta mesmo, digo, assista o filme, entenda o que estão dizendo essas pessoas, a forma como um lado está retratando o outro, mas leve em consideração o seguinte, o filme está fazendo o que ele coloca, no cartaz, até abriu o cartaz aqui para ter uma ideia, o título original do filme é Reversing Role, né? Que é a luta para reverter essa decisão lá dos anos 70 que permitiu o aborto nos Estados Unidos. Esse tema, por si, é muito interessante, O que que aconteceu, e o filme é, eu acho que, eu discordo um pouco do Paulo, eu acho que ele tem uma certa honestidade quando ele dá esse histórico do que foi esse caso e quais são as movimentações políticas que estão levando até o momento que a gente está vivendo agora na iminência desse caso ser revertido. Agora, o slogan do filme é quem decide? Quem decide? Então, assim, o que o filme está se propondo é quem decide? Isso deveria ser um direito da mulher decidir sobre o que ela quer fazer com a sua vida ou deveria ser o Estado que vai decidir pela mulher. Então, eu acho que não existe uma desonestidade intelectual por parte das duas diretoras, elas não são militantes da causa, foi até ver, são pessoas que têm carreira no cinema, pelo menos não tem uma obra só voltada para isso, mas esse filme reflete muito uma visão do debate atual que a gente escuta com muita facilidade. Eu escuto isso muito na minha rede de contatos, convivo, tenho muitas amigas que são feministas e que trazem em primeiro lugar a bandeira da escolha, do direito de escolha da mulher. E isso é difícil às vezes de quem tem uma posição para ouvir da argumentar, porque você não quer abendizer quem tem a posição para a vida argumentar contra direito feminino, direito da mulher, você não quer dizer assim, não, você não deveria ter o direito de escolher, você não deveria ter o direito de tomar decisões a respeito da sua própria vida. Mas é que não se trata disso. O debate de quem defende a vida está em outro lugar que aí sim o filme não se preocupa em trazer esses argumentos. Os argumentos trazidos pelo filme são eminentemente religiosos, retratam muitos extremistas, não se discute sequer a tradição judaico-cristã de por que esses argumentos religiosos influenciam a visão de quem defende a vida. E aí tem esses pequenos detalhes que vão fazendo com que você, se você é um espectador neutro, ouça que você nossa, como os pró-escolha são racionais, são pessoas que têm bons argumentos, estão defendendo o direito de saúde, pensando numa questão de planejamento familiar, em médio e longo prazo. Ah, e os pró-vida? Não, os pró-vida são só esses religiosos, os extremistas que querem confundir Estado com religião, não é bem por aí. Então, eu recomendo que você assista o filme, se você se interessa pelo tema, você vai entender um pouco mais disso que a Bruna destacou, a respeito do que é Roe vs. Wade, qual que é o debate americano, esse debate influencia o resto do mundo, não há dúvida disso, mas tenha em mente que os argumentos não se encerram no que está ali no filme. É, existe uma possibilidade, tem que falar isso, de que esse assunto venha à tona do Brasil, né, a gente sabe que o STF adere lá a tal da agenda 2030, eles falam isso no discurso, não sou eu que estou inventando nem nada, isso aí, essa agenda 2030 também envolve os tais... Está no site do STF. É, os tais dos direitos reprodutivos da mulher, então é bom a gente estar atento a isso, sim. E é uma agenda, é bem lembrado, Paulo, uma agenda é muito vaga se você ver ali o que são o que é essa agenda 2030, ela é muito vaga, ela fala, preservação do meio ambiente, direitos, contra a fome, quem que é a favor da fome, né, não existe isso, então... Eu sou. Você é a favor da fome, você está fazendo dieta, né? Enfim, fica alerta, você que está ouvindo a gente, aqui eu faço o proveito para fazer o nosso jabazim da semana, o Ivano falou, se você está nos assistindo até agora, muito obrigado pela sua audiência em primeiro lugar, teve gente até que comentou, o problema desse programa é que ele dura muito pouco, eu falei, poxa, muito obrigado, que paciência que você tem de ouvir a gente durante mais uma hora discutindo o assunto, mas obrigado pela sua audiência, considere se tornar um assinante da Gazeta do Povo, o jornal traz... Tem QR Code na tela, olha aí, o nosso, o Paulo Pozonoff, que é o produtor do Quarentena Cult, ele vai botar um QR Code para você entrar e acessar o site da Gazeta do Povo, esse conteúdo é gratuito, vai continuar sendo gratuito, então se você gosta do que a gente discute aqui, que bom manter a sua audiência, mas considera se tornar um assinante da Gazeta, ponte a câmera do seu celular, não é isso, Paulo? Porque é refúgio que o Paulo... Eu sou velho, eu não sei usar isso direito, mas é assim, se você é mais da velha guarda, é, se você é mais da velha guarda, você pode entrar no site também, que é o assinaturas.gazeta.com, ponte a câmera do Game Boy. Tem o link da descrição, tem o link da descrição, mas Paulo, todo mundo fala, às vezes a pessoa reclama, ah, que filme que vocês estão falando, pegou o debate no meio, não sei, então tá aí, assinaturas.gazetadopovo.com.br, considere se tornar um assinante. A gente só fala para as indicações? Se você assinar, mandar um e-mail para o Jones. Hã? A gente só fala o nome do filme que a gente está discutindo, se você assinar, mandar um e-mail para o Jones. Pode escrever para o Jones. Pode mandar, ele gosta. Vamos lá para as indicações. Pode mandar, pode mandar, jonesr.gazetadopovo.com.br, manda para mim, manda o e-book, manda o que vocês quiserem. Só precisa ser assinante. Tem que assinar. É, tem que ser assinante. Se não for assinante, vai junto para aquele lugar especial que vão os defensores do World vs. Bates. Então vamos lá para as indicações. Vamos começar com a convidada, para a Bruna? Por favor. O filme que eu sei que ela adorou. Fala aí, Bruna. O Jones vai gostar, eu acho. Eu acho que vai. Estava de plantão no fim de semana e saí do plantão no domingo, falei, vou assistir uma coisa aqui só para dar uma estressada. Está aí do plantão. Está aí do plantão. Está aí do plantão. Do plantão home office. E entrei lá na Netflix, aproveitei que estava na Vibe Netflix, olhei lá o filme mais assistido no Brasil, era Instinto Assassino. Vamos ver, né? Mel Gibson no elenco, vamos ver aqui o filme. Enfim, fui na vibe do Paulo também, que disse que tinha feito isso com uma comédia na semana passada. É, mas não, mas eu sabia que eu ia... Eu sabia que era ruim. Cuidado com as recomendações do Paulo. O filme se chama Instinto Assassino e tem o Mel Gibson no elenco, só pode ser bom. Acho que aí... Eu acho que tem coisa aí. Eu acho que você vai gostar, Jones. Eu achei previsível. O filme tem coisas legais. O Mel Gibson... É vingança? É mais ou menos. Como é que... Deixa eu contar o spoiler. O cara, ele acabou de ser solto por um assassinato e ele toma os remédios lá e aí ao longo da trama você vai vendo que ele é um sociopata e aí ele começa a receber umas cartas do irmão dele que mora numa ilha e o irmão dele... Depois ele recebe uma carta dizendo que o irmão dele morreu. E ele vai pra essa ilha, só que todos os passos que ele dá ele fica ligando pro terapeuta dele, que é o Mel Gibson, e pra perguntar o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Ele fica tomando vários... Pô, já gostei do filme, Jones. Já ganhou, Jones. Pronto. Essas partes são muito engraçadas. Vale a pena. Porque ele liga em momentos assim... O cara também tá lá na casa ele bebendo e ele liga. O que eu faço agora? Porque ele não pode matar mais ninguém, né? E ele tá querendo matar alguém porque ele não se importa com os sentimentos dos outros e tudo mais. Então essas partes são engraçadas. Eu achei a trama em si muito previsível. Não foi aquela coisa uau, surpreendente, assim. Mas tem... Eu acho previsível o cara o cara vai numa ilha e o irmão dele morre e liga pro terapeuta. Eu não achei nada previsível. E o terapeuta é o meu vício. É, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer com alguém. Ô, Bruno, você acha que isso acontece todo dia? É, como que isso é previsível? Isso não acontece todo dia. Já aconteceu com você, Jones? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. O terapeuta era, inclusive, o ator, meu Deus. Pô, eu vou fazer uma indicação, então. Não, peraí, peraí. Calma, ela me terminou, né, cara? É bom ou ruim o filme, Bruna? O filme é interessante, né? Mas... Mas não é o meu estilo de filme, então eu não te carinha. Mas quem gosta de direção... O diretor, ele fez o... Jogos Mortais 3, 4 e 5. Ó, obra! Dos 12, ele fez um terço dos Jogos Mortais. Esse aí já entra no critério, lá na lista do critério. Aí, ó. Muito bem. É, instinto assassino, então... Eu acho que todo mundo que vai gostar do filme... Uma semi-indicação. Eu tava vendo aqui a biografia dele. Vocês viram que a capa de Jogos Mortais 5 é o Putin? Vou botar aqui pra vocês verem aqui no chat. E aí, quem tiver em casa, põe no Google, né? Olha só, é o Putin. Deve ser um cara parecido com o Putin. Vai lá, Evandro. Qual que é a tua indicação, então? Tá. Minha indicação é uma boa indicação. É uma indicação. Faz tempo acho que eu não faço boas indicações aqui. Saiu uma nova série na HBO chamada A Escada. Aí você olha lá, assim, ele é uma série gigante. É uma série, na verdade. Hã? Dei a indicação do original. Vamos dar junto aqui essa indicação. Não, do original, do original. Vai, vai, vai você. Tá, aí eu... Assim, é um elenco estelar lá. Você tem a Sophie Turner, você tem o... Colin Firth. Colin Firth, Tony Collette, Juliette Binochet. Você fala, opa, que negócio é esse? Vai ser uma super produção. E aí você começa a assistir. Veja, eu tô isolado, não sei nada da história e começo a assistir A Escada. Você fala, que atuação estranha. Que direção estranha. É tudo estranho, assim. Você fala, cara, isso daqui parece uma TV dos anos 80, assim. O negócio é muito estranho, porque os atores estão bons. Então, é... É meio estranho, assim. Parece ser amador, até. Aí, os atores, assim, você fala, cara, eles estão parecendo... Tentando imitar as pessoas, só que tá ficando muito artificial essa imitação. Tá muito estranho. E conta a história de um bissexual escritor que mora no sul dos Estados Unidos, que encontra ou mata a mulher e ele diz, a polícia falando que ela caiu da escada. E quando a polícia chega, vê que tem sinais ali que poderia ser homicídio. E a história, essa minissérie, é contar o que aconteceu, como se investigou, o que pode ter acontecido com essa mulher lá, certo? Então, é isso, nada de mais, um true crime. Só que... Aí que você se engana. É, então. E aí, você vai indo, só que você... Ela é estranha, aí você vai continuando. E quando chega... Elas são cinco episódios. Quando chega no quarto episódio, eu não vou dar nenhum spoiler, você descobre que a série, ela trata sobre outra coisa. Que, na verdade, é uma outra série que nem tá disponível no serviço de streaming da HBO. Não, na Netflix. É, ele tá na Netflix, mas na HBO. Deu, cara, peraí, isso daqui é uma série sobre uma série? Aí você vai, tem o final da história, não sei o que lá. E aí eu comecei, fui na Netflix, falei, mas que negócio é esse? E comecei a assistir. E quando eu comecei a assistir na Netflix, aí eu vi que... O que que eles fizeram? Eles refizeram em ficção exatamente um documentário. Aí é outro, que é o Staircase. É um documentário, True Crime, que foi vendido pela Netflix, que era de uma TV francesa, que conta essa mesma história, só que com os personagens reais. Porque eles vão lá, eles querem... Naquela ideia que todo diretor dos anos 2000 tem. Quero contar como funciona o sistema de justiça americano. E aí tenta procurar um caso, vai lá atrás desse caso e tenta filmar. Como foi o caso do... O Rei dos Tigres, que agora me fugiu o nome. Como foi o caso do Making a Murder. Como é o caso de todos. Isso daí é... Existe um cineasta que tem acesso em loco a um caso que eles estimam que... Que vai ter uma repercussão judicial muito grande. E quando você começa a ver, você começa a entender a série da HBO. Porque eles estão fazendo um facsimile. E os atores são incríveis, na verdade. Porque os personagens reais são completamente estranhos. Todos. Todos eles são completamente estranhos. Estilo... É... O... O Rei dos Tigres. Como que é o nome do Rei dos Tigres? Tiger King. Tiger King, isso. Estilo Tiger King. Você fala, não, não é possível. Não, não. Não era possível que isso exista. E aí que você vai vendo que a interpretação dos caras, na verdade, tudo aquilo que a gente achava estranho, é uma tentativa de reprodução da série. Mas as cenas são muito parecidas. Então, a minha indicação é... A Escada, da HBO, é... E depois assistiu o Staircase da Netflix. Esse eu não terminei. Esse eu estou no segundo episódio, por aí. Eu acho que foi no programa do Tiger King que eu fiz a indicação da escadaria. Mas isso é certamente antes deles produzirem essa versão dramatizada da HBO, viu? Então, veja só. Veja lá. Veja lá. Posso eu rapidinho? Pode. Ó, eu já mencionei aqui a John Didion, o álbum branco, o livro. Sei que o pessoal não curte muito ler livro, mas eu estou indicando o livro, o álbum branco da John Didion. Fala assim, quem não curte ler livro somos nós, não são os outros que estão vendo a gente. É verdade. É verdade. Cadê o nome aos bois? Só a gente aqui. Não, mas o que eu queria indicar mesmo, que eu lembrei agora, é um documentário maravilhoso que está na Globoplay, que é Ela, Just One of Those Things, para quem gosta da Ella Fitzgerald. É um documentário sobre a Ella Fitzgerald. Eu acho que não tem muito o que falar, senão você ficar ouvindo lá a Ella Fitzgerald. Achei pouco inclusivo esse documentário. Por quê? Esse, Day? Day Fitzgerald. É. É, então assim, se você gosta de Ella Fitzgerald, tem lá uma hora e meia um documentário, que não é assim, uma obra-prima, mas enfim, você passa uma hora e meia do dia escutando Ella Fitzgerald, para mim é maravilhoso. Na tradução, na tradução, desculpa, vou fazer uma piadinha ridícula, mas na tradução do nosso Reversing Role, o título em português é A Luta pelos Direitos das Mulheres, né? Então, se eles fossem traduzir, se a mesma turma fosse traduzir ou ela, ia ter que ser Ela, Dela, Fitzgerald. Desculpe, Joanes. Dessa, você tem que pedir desculpa mesmo, Sabag. Olha, eu vou falar que eu nem entendi, mas eu estou rindo aqui, Sabag, em solidariedade, tá? Não, não. Tá bom. Depois eu explico. É que eu estou meio baqueado aqui, mas... Aham, não é o teu centro de humor. É, tá bom. Vai lá, Joanes. Assistiu o Moonfall, Evandro? Não. Só porque eu dei spoiler? Eu nem lembro do teu spoiler, mas... Talvez eu assista. Tá bom. Eu vou indicar essa semana o Solar Opposites. Um documentário. Um documentário. Um documentário sobre uma família alienígena que vem morar na terra. Um documentário true crime de uma família alienígena. Eu não tenho paciência para essas animações, cara. Não tenho. Eu tento e não vai. Azar, não tem. Mas lá o quê? É dos mesmos criadores, do Rick e Mori. E o mais legal é que tem uma trama paralela na série. A guria, ela coloca, ela encolhe os humanos que desagradam a... Não, o Piar encolhe. O Piar encolhe todos os humanos que... Por exemplo, ele vai num restaurante, a garçonete traz o pedido errado, ele encolhe e coloca na parede dele. E daí deu origem a uma trama paralela. Que tem a trama desses alienígenas, como eles lidam com os humanos, etc. Eles têm a cultura deles lá e isso causa várias altas confusões com essa turminha da pesada. E daí, na parede, esses humanos criam uma sociedade dentro dessa parede, com religião, com níveis. É muito legal essa trama paralela. E tem uma revolução. Então, enfim, é bem massa. É bem massa. Eu curti. E o mais legal é que, para quem não gosta, assim, que nem o Emmanuel, não custa nada tentar, porque cada episódio tem... Ah, é que depois dessa tua recomendação, eu quero ver o corajoso que vai tentar. O argumento dele na reunião hoje foi que é 20 minutos só. É, 20 minutos cada episódio. Se não tem nada para fazer em 20 minutos, está aí. Qual que é o nome? Qual que é o nome, Jones? Solar Opposites. Tem no Star Plus. Bom, então a minha indicação, a minha indicação, eu vou pegar a recomendação que foi dada para a gente pelo Daniel Lopes, colunista da Gazeta, que esteve conosco no último episódio do Quarentena. Ele deu várias indicações, aliás, o nosso público gostou bastante das indicações ali do Daniel, pelo jeito, e eu fui assistir. Eu estava, eu falo bem a verdade para vocês, eu estava muito reticente, não ia assistir esse filme, e devido à indicação do Daniel, eu fui assistir no cinema, que é o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Que filme divertido. Mas é o Sam Raimi, né, cara? Que filme divertido. Sam Raimi, assim, ele fez um filme de terror com a roupagem ali da Marvel. Eu imaginei a seguinte situação, o executivo lá da Marvel, o Kevin Feige, né, que é o dono do estúdio Marvel, praticamente, o cara que decide lá o que faz e o que não faz. Quem manda prender e quem manda soltar lá. Ele chegou para o Sam Raimi e falou assim, ó, você tem essa limitação aqui, ó, você não pode passar desse limite e desse limite, o resto dá até o show. E ele deu um show. O filme é muito divertido, muito divertido. Eu não vou entrar naquela bobagem de dizer, ah, o melhor, o pior filme de herói que já foi feito. Pouco importa. Pouco importa. É um filme... Ah, fala aí, o pessoal gosta quando vocês falam de super-herói. É, não, nossa, o pessoal... É o melhor filme do Doutor Estranho já feito. O melhor filme do Doutor Estranho. É um filme muito divertido. Lida com, claro, que faz as realidades paralelas e tal. Tem viagem pra lá e pra cá, assim, é uma loucura. Agora, é um filme de terror engraçado, sabe? Eu não sou fã do gênero terror, eu não conheço muito. Mas eu sei que o Evandro gosta lá do... Como é que é aquela série que você gosta lá? Evil Dead. Versus Evil Dead. Adoro essa série. Então, eu acho que você vai gostar. É por aí, assim. Então, pra quem curte esse tipo de terror, assim, terror leve, né? Engraçadão, né? Tem muita coisa divertida. Os atores estão muito bem. Estão muito bem, assim. O filme virou... Ele sai daquela chatice, que eu acho, das regras do universo Marvel e tal. E vira um filme bacana pra você assistir. Com o ano pipoca e tal. Então, tá aí a minha indicação. O Sam Raimi, ele dirigiu outros filmes bons, né, cara? Ele fez aquele do... Bem, o Homem-Aranha é legal, né? O Homem-Aranha 1 e 2. Primeiro, né? Não, o 2 é bem legal também. O terceiro, que é Paia. Ele renega o terceiro. É, ele renega o terceiro, inclusive. Não sei quem que o outro dia elogiou. Ele falou, pô, mas só você gostou. E ele fez uma noite ilucinante, né? Que é muito divertido. Que é do... Se baseia aí a série do Evandro. Quem quiser, vai ver. É um filme bem cuidado, sabe? Ele faz direitinho. Computação gráfica, que eu vi reclamando, né? Filmes em nós, que é só computação gráfica. Você vê na cara ali. É bem cuidado, gente. É um negócio, assim... Eu recomendo. Obrigado, Daniel, pela indicação. Reforcer a indicação. Paulo, você está... Obrigado, Paulo. É assim mesmo. Então, é isso, pessoal. É isso. Até mais. Obrigado, Bruna, pela sua participação. Acho que abrilhantou aqui. Valeu, gente. Foi ótimo. Não, Iva, a gente vai te chamar mais vezes, tá? Se prepare. Tá bom. Vou te chamar. Estou aqui. Valeu, Bruno. É isso. Obrigado, então. Obrigado a todos. Obrigado pela participação. Obrigado, Evandro, Jones, Paulo. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Até o próximo Quarentena Cult. Tchau, Tchau. Tchau.